Em 2009 eu entrei pro Ídolos, eu tava em Pedra Azul, aí uma amiga minha falou assim, ó, por que você não escreve no Ídolos lá da Record? Falei, ah, que nada, e eu sempre assisti a esses programas, eu adoro, adorava, né? Adoro até hoje, mas assim, hoje eu assisto menos, mas eu adorava ficar assistindo e tal, e eu falei, ah, esse trem é tudo marmelado, deve ser tudo indicação, tipo, não vai dar certo. Não, sou, mas tenta, né? Se passar bem, se não der ou não, você já tem. Vai lá, vai lá. E aí fiz minha inscrição lá de Pedra Azul mesmo. Aí fiz a inscrição, passei nessa inscrição, aí vim pra poder participar daquela fila, aquele negócio todo. Eu não me lembro quando souci hoje essa época disso. E aí eu fiquei naquela fila gigantesca lá do Chevrolet e tal, e um lanchinho, parará. Aí meti as caronas e fui, né? Aí passei na primeira etapa, aquele monte de tendazinha que vai... A primeira etapa é ser os caras, é isso? É, ser os caras. Ser os caras, aí tipo assim, galera vai, um monte de tendazinha, e você vai entrando nas tendas e eu não sei quem são aquelas pessoas que estão lá dentro, não. Eles devem pegar comédia e talento. Exato. Aí chegava e falava assim, canta uma música. Cantava, tipo assim, sem violão, sem nada. Aí beleza, ah não, passou, passou pra próxima. Aí beleza, a gente passava, botava outra fitinha na mão da gente. Ah, na hora ali mesmo. Na hora ali mesmo, porque já tinha várias, eram várias etapas. Tem gente que na primeira já vaza. Já vaza. Tipo assim, o cara chega pra mim lá, que não sei porra nenhuma, sou da produção. Se você não agradou, acabou. Tchau, tchau e benção. Não, é tipo assim, essa primeira etapa é tipo assim, uma peneirona mesmo grossa, sabe? É porque ele é a produção, não tem ninguém, não existe talento vocal ali. Exatamente. Ali é o programa, é a produção. Exato, é a produção, já fazendo a peneira. Aí depois, aí já tinha uma outra, que aí assim, você já cantava no estúdio, mas ainda não era pros jurados, era pra galera, tipo assim, os diretores do programa, sabe, os cargos mais chefes, assim, ia já dar uma peneirada. Aí a terceira etapa é que era pros caras mesmo. Mas isso tudo no mesmo dia? Não. Ah, tá. Não, você ia pra casa voltar, porque milhares de pessoas. Nossa. Era muita gente, muita gente. Aí você passou, tava no dia que você foi mesmo, né? Que é o dia que você vai dar gravação mesmo, né? Carreio o trem. Como é que foi? Você tava nervosa, não tava? Você tá doido. Porque quando a pessoa tem um talento, você não chegou lá de doida, né? Assim, ah, sou doidinha, amanhã eu vou lá, vou fazer graça. Eu não canto nada. Você sabe que você vai lá brigar pelo negócio. Sim. Vai ganhar ou não, são outros fatores. Mas você tá na disputa. Nossa, e é muito complicado. Dá muito nervoso, dá muito nervoso. Você se sente completamente incapaz. Hoje você tá menos nervosa. Mais ou menos, viu? Não sei. Ah, Dani, é uma experiência que você pegou nesses anos. Eu acho que assim, o fato de ter participado de outros programas me daria um pouco mais de tranquilidade com aquela parada toda ali. Porque aquilo tudo assusta a gente. Pode vir. Câmera, o tempo todo, gravando. É um trem meio tenso, né? Você é doido. E aí, um querendo aparecer mais que o outro. E aquilo vai te intimidando, entendeu? Tipo assim, porque, poxa, se você não faz nada pra aparecer, já tem outro ali chamando mais atenção. Então, ele tá sendo mais filmado que você. Então, tudo isso vai... É psicológico. Tudo isso vai mexendo com a sua cabeça. Aí, chega lá dentro. Um estúdio. Você vê os caras que você vê na televisão ali. Aí, você já treme já. A voz já não sai do jeito que era pra sair, não. É tanto que nessa negócio do Ídolos, eu cantei a primeira música e eles não gostaram, não. Falou assim, ah, você trouxe o violão aí? Que não podia levar violão, não. Ué, trouxe, tá lá fora. Mas, assim, você não podia usar na apresentação. Eles dão, pega o violão lá. Aí, eu voltei e cantei. Aí, eles me passaram. Que doido, velho. Tudo é na relação. Aí, a gente foi pra fase do teatro lá em São Paulo. Aí, que é o pau quebrando de novo. Porque você ficava o dia inteiro no teatro, com a eliminatória e tal. Aí, chegava no hotel exausto, todo mundo exausto. Você tinha que decorar a música pro outro dia, seis da manhã, você tá de novo no teatro, as gravações. E a música, você que escolhe? Mais ou menos. Ginho. Mais ou menos. Não é? Não. No Ídolos, tinha uma lista. Tinha uma lista de músicas. Aí, você fala... Aí, você pode escolher assim, ó. Você vai cantar com o playback ou você vai tocar? A primeira fase era assim. A primeira fase era a capela. A segunda, você escolhe. É o playback ou você toca? Só que o playback, você não pode mudar o tom, não. Você tem que ir. No tom que tá lá. Então, se você canta mais gravo, mais agudo, o problema é seu. O tom é aquele. Tá bom pra sua voz? Tá. Não tá, não? Se lascou. Se lascou. Então, já é nisso aí, já prejudica muita gente. Porque quem não sabe tocar, se esguela. Tipo assim, a música não fica boa, porque não tá no tom da pessoa, entende? Então... E aí, depois, aí, teve outra fase, que era o quarteto. Nossa, era muita... Essa fase do teatro. É tanto assim, eu acho que o Ídolos, ele foi muito mais enriquecedor pra mim, profissionalmente, do que o The Voice. Porque o The Voice, você já chegava pronta. Chega pronta, o que eles vão falar com você ali é coisa mínima, assim. Não, calma. Mas não pula a etapa, né? Não, vou pular, não. Vou pular, não. Mas só pra te falar que, tipo assim, o Ídolos era muito mais punk, sabe? Assim, exigia muito mais de você uma dedicação, sabe? Uma criatividade. Era muito... Adaptação também. Total. Sabe? Um jogo de cintura muito grande. Porque a gente não dormia, só. Nessa fase do teatro, a gente não dormia. Primeiro, porque você já não dormia, porque você tava numa competição. Segundo, que você vai, às vezes, aprender, igual eu no meu caso, eu tinha que aprender uma música pro outro dia. Pro outro dia, né? Aí você tinha que tocar a música, porque já que eu escolhi tocar, então eu tinha que tocar, aprender a tocar aquela música e cantar e ensaiar ela pra ela ficar boa pra seis horas da manhã estar de ponto. Para o outro dia. É. Ah, isso eu não sabia. Era muito tenso, era muito tenso. Essa fase do Ídolos foi, assim, muito punk. Depois que chega no programa, não. Aí tá lindo. A banda lá, massa, fazendo o arranjo que você montou, que você pensou na sua cabeça, os caras reproduziam, sabe? Aí você tinha figurino, você tinha... Aí tava tudo lindo. Que doido, velho. Isso deve ser bem legal, cara. Sensacional. Assim, o Ídolos foi um divisor de águas na minha vida, sabe? Real mesmo. Não só como na carreira, acho que até pessoalmente, né? Totalmente, totalmente, sabe? Assim, lidar com pessoas. Porque ainda tinha uma questão que é o seguinte, a gente morava dentro da casa com os... Com a turma. Com a galera. A gente só não era filmado mesmo, igual Big Brother, mas a gente morava junto. A gente dividia, então tinha quebra-pau, tinha discussão. Tinha brilhante. Tinha brincadeira, tinha tudo. Tinha chororô, tinha tudo, meu filho. Tinha tudo lá dentro da casa. Que isso, velho. O Ídolos foi muito sensacional, eu sou muito grata. Que doido, isso eu não sabia. É real. Agora, assim, não sei como é que foi as outras, né? Acho que não teve muita edição depois da minha, não. Mas, assim, é... Mas eu falo, assim, foi um divisor mesmo. Nós vamos fazer um exercício de achismo aqui, que é uma bobagem. Mas lá nessa época, tem alguma música, alguma coisa, assim, nossa, eu teria feito diferente, ou não teria escolhido isso, ou teria... Sim, bobagem, nós somos assim, é o achismo, sim. Não, entendo, entendo, entendo. O que que rola? Isso é interessante, você fez essa avaliação, porque depois você foi pra um outro programa. Sim, sim. Então, sim. No Ídolos, a gente, toda semana, você tinha que cantar um estilo musical, certo? E lá, acontecia da seguinte forma. Tinha uma lista de músicas. E tinha um sorteio. Nós éramos 16 no início, aí tinha um sorteio. Aí sorteava. Se o seu número, o que você pegou no sorteio, era tipo assim, o número, o décimo sexto número, tipo assim, né, 16, peguei o número 16, você se lascou, porque você ia ser o último a olhar a lista. Ou seja, ia ficar na lista pra você só o resto. Então, você se lascava nisso aí. Então, você tinha que dar sorte de pegar um número bom no início, pra você pegar a lista cheia e escolher uma música boa, tipo assim, dentro do que tava ali. Que isso, cara. Ah, tô te falando. É treta. Nessa casa, ou nesse ano que vocês ficavam, tinha algum, alguém da produção? Sim, moravam duas pessoas com a gente. Tipo, fonoaudiólogo, alguma coisa nesse sentido? A gente tinha aula de canto, técnica, vocal, a gente tinha aula... Isso é caralho, velho. Demais. A gente tinha aula de... A gente morava numa mansão, Luiz. Tinha uma área lá que eles botaram um estúdio cheio de instrumentos, assim, só instrumento top, bateria, tudo, tudo que a gente quisesse tava ali à disposição da gente. E aí, a gente tinha aula de presença de palco, que foi um negócio que, assim, mudou minha vida completamente, porque a gente que tá acostumado, eu, no caso, era só boteco, tocando em barzinho, violão. Você não tem muita pegada de o que que eu faço com a mão, sabe? Eu sei, eu não sei aqui o que que eu faço com a mão. Exatamente. O que que eu vou fazer aqui? Eu faço o quê, gente? É isso. Eu fico tucando a boca, eu não sei o que que eu faço com a mão. É isso. Porque aí você fala, o que que você faz com a mão? E aí, lá no Idos é que eu fui aprender, tipo assim, a me posicionar, o que que você faz com a outra mão, enquanto você segura o microfone, se gesticula e tal. E isso mudou minha vida. E saber se colocar dentro do palco, ocupar o palco inteiro, né? Porque quando você é dupla, é menos problema, é meio palco que você tem que ocupar. Agora, quando você é uma só, ou um só, você tem que ocupar, né? A não ser que você tenha um corpo de balé que fica ali o tempo inteiro com você, ocupando o palco. E aí, lá no Idos é que você tem que ocupar. E aí, lá no Idos é que você tem que ocupar.